A análise de Miguel Sousa Tavares, às 5ªs-feiras, no Jornal da Noite. Olá, Miguel. Olá, Clara. Boa noite. Orçamento de Estado, proposta já conhecida, com as medidas já conhecidas, será um embusto, como ouvimos de Passos Coelho, será equilibrado, como ouvimos de outros. Irá agradar a Bruxelas? Olha, claro, eu diria que o orçamento é coisas boas, coisas más e coisas habituais. Mas, começando pelas habituais, e eu chamo-lhes habituais, que desde há 10 anos para cá, que é sempre assim, há três coisas. A primeira é que o orçamento tem previsões que não se vão cumprir, que são sempre otimistas demais. Por exemplo? Várias. O crescimento? O crescimento, por exemplo. Segundo, o crescimento, o consumo, as exportações, etc. Segundo, como não se cumprem, vamos ter um orçamento ratificativo, como temos tido sempre. Ou por isso, ou porque aparecem necessidades de despesas extraordinárias, como o Banifo ou a Caixa Geral de Depósitos. E terceiro, sob os impostos, como também tem sido enorme sempre, de há uma década para cá. A brutal austeridade do governo anterior, do ministro Gaspar, continua e é agravada. A única coisa que este governo fez de menos foi parte do IVA da restauração que aliviou. Nas coisas boas, eu direi que, por um lado, o orçamento vai provavelmente satisfazer Bruxelas e isso já se reflete, por exemplo, hoje mesmo nos juros da dívida portuguesa que caíram. E a segunda coisa é que, com mais ou menos discussão, puxando mais para aqui ou mais para ali, é um orçamento que não vai derrubar a atual coligação. Eles, no essencial, estão de acordo e vão cumpri-lo. Apesar de, de qualquer maneira, também, conhecendo aquilo que pediam a PCP, Bloco de Esquerda, e olhando para o documento final, fica claro quem manda nesta coligação informal? Fica claro, embora haja uma coisa que... não me deixe esquecer dizer as coisas mais do orçamento, portanto, e essas boas e as habituais. E as timas menos boas. Em relação a essa pergunta, eu diria o seguinte, claro, aparentemente quem manda e quem devia mandar é o primeiro-ministro e foi quando ele veio da China que isso tudo se desbloqueou. Mas é preciso não esquecer uma coisa. Ter trazido o PCP e o Bloco de Esquerda para o arco da governação, como se chama, teve uma grande vantagem, é que eles passaram a ter acesso às contas, às contas do Estado, e passaram a ter que fazer contas, e passaram a perceber que quando se pede um aumento de pensões é preciso ir buscar essa despesa, é preciso ir buscar a receita correspondente, e portanto é preciso subir o imposto. Ou seja, deixaram de viver num mundo de fantasia e passaram a viver num número da realidade, num mundo da realidade e dos números, e com isso jogou, obviamente, o governo para os convencer a aceitar o orçamento. Quanto às coisas mais deste orçamento, e sinteticamente, eu diria, que o principal é que é um orçamento que não promove o crescimento económico, porque não joga num investimento, nem público, nem privado. E os impostos sobre o setor imobiliário, quer o imposto de bota-água, quer o imposto sobre os alugueres locais, vão descentivar altamente o investimento imobiliário e o turístico. A ver, vamos. E, finalmente, é um orçamento, pronto, já referi que... Já referi, não. Parte decisiva do orçamento para mim, eu estava a ouvir o ministro Mário Centeno a dizer que quando tivermos a despesa pública só vai crescer 1,8%, com o pessoal 0,8% com o funcionalismo. Ora, este é o problema que nós não enfrentamos, nem o governo anterior, nem este. Não basta manter a despesa pública, nem cometê-la, é preciso cortá-la. Enquanto não a cortarmos, não damos a volta. Ou seja, a falta de reformas que tantos... Sim, mas as reformas, mesmo quem pede reformas, como a PST, tem vergonha de dizer quais são. E a reforma é essa, temos que cortar X milhões no orçamento do Estado de todos os anos.